Vem logo! Vambora! Vem pessoal! Hoje a gente vai fazer um treino feroz de braços Não é assim de braço, não é de perna? É de perna? Tá gente, então vamos fazer o seguinte então Você faz um treino de perna e eu faço um treino de braços Por favor, né? E junto tem o cardio Tem o cardio, vamos fazer galera? Hoje nós vamos rabrichar No braço, né? Na perna, tá? Enfim Vamos garpechar e vamos derreter essa gordura do corpo, gente, ferozmente Detalhe! Ferozmente mesmo, enfim, um exercício e outro, nós faremos um treino de cardio, que treino de cardio é esse? Aqui ó Um, um, dois dois, tá? Gira o calcanhar para não prejudicar o seu joelhinho aí em casa, certo? Vambora, Lia Vambora! Ó, ia deixar no vácuo Tá, mas vambora Qual o primeiro exercício, Lia? Aquecimento, vambora Aquecer braços? Braços! É, vamos fazer os dois Mas hoje tá difícil, vamos lá Vamos perder gordura do corpo inteiro, gente Detalhe, eu vejo a alimentação de vocês senão não adianta nada Mão na cintura contra o abdome pernas lá atrás, ó Corre, vambora, Lia Se você quiser passar outro é só falar Vamos lá, Lia Ó, agora, vamos fazer um salto quinze saltos, ok? Vamos lá, bora Já tá, bora Vou aquecer mais ainda Vai! Três, dois, um, subiu Uhul! Dois Três Quinze? Quatro, quinze Seis Caramba! Três Já foi Com a perna tremendo Nove, dez Só mais Cinco Quatro Três Dois Um Bem Gostaram? Tá ótimo, né? Tá ótimo Espero que o treino de perna seja ótimo Vocês homens vamos honrar esse treino de perna aqui e mostrar que a gente faz treino de perna também Mulheres, vamos honrar o treino de braços fazendo essa presa que a gente também consegue Vamos Vamos aquecer um pouquinho as panturrilhas Só que aí Vou fazer um treino de perna, ó A gente agacha e fica na ponta dos pés Quinze vezes Vamos lá Três Quatro A ponta do pé, gente, ó Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Três Quatorze Quatro 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 E para aquecer os braços com um pole chinelo básico, né? Tá bom, né? Ai, já tô cansado, gente Só no aquecimento Lia, vamos parar por aqui? Não que parar, imagina Não que parar Então vamos parar, vai Quinze Vai Três, dois, um Um Dois Três Quatro Cinco Não passa pra mim, não Três, sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Isso Já, tchau Tchau gente, mentira Mentira, vamos apenas começar Vamos lá Vamos começar com o primeiro exercício Qual foi o primeiro, Vian? Manda aí Vamos começar com a perna Quero trabalhar aquela parte interna Da coxa Ai meu Deus, vamos lá homens Nada de coxa roçando uma na outra Vamos queimar essa estruturinha Vamos lá Pois é, vocês são o seguinte 15 repetições, 15 pulsos curtos E mais 15 isometria Então 15 normal Quando acabar os 15, a pessoa vai embaixo A pessoa vai embaixo pulsando E depois segura, mais 15 segundos Vamos acabar com essa boidinha? Vamos lá Vamos lá, o que? Quadro lá atrás Ok? Um, um lá para trás, vamos lá 3, 2, 1, desce E sopa com a força do calcunhar Um, inspira, desce Empurra o chão Dois, um, traga, cede, dorme e sobe Três Inspira Quatro Quatro Sobe Cinco Inspira, vai solar o calcunhar e sobe Seis Vem contraindo tudo Sete E desce Sobe Gente, já está doendo Oito Vem devagar Nove Já está sofrendo Dez Começa Só mais cinco 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 Quatro Para dar mais emoção Três Dois Um Vai parar lá embaixo Passa e agora ponça Curtindo Vai Um E dois E três E quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Só mais cinco Quatro Três Dois Agora fica Afasta e fica Um Ai, tem mais Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Vamos, mulherada Oito Nove Dez Só mais cinco Quatro Três Dois E vamos dentro do nosso cardio Vai, solta lá do outro lado Um Um Dois São quinhentos Três Três Quatro Quatro Cinco Vou para o abdômen Seis Sete Olha lá para a mão do lado Oito Nove Dez Mais cinco Quatro Três Dois Um Nossa Toda hora Pra que a violência, gente? Diga não à violência Exatamente Vamos agora já Começamos treinando O corpo inteiro Vamos fazer Flexão de braços Flexão de braços Para você, homens e mulheres Serve para Demunificar Peitoral Mulheres Vai diminuir A gordura Que tem o peito Certo? E homens Vai, além de Fazer isso Vai dar aquela aumentada Tudo depende da alimentação de vocês Certo? Quem puder fazer com os pés no chão Faz Quem não consegue Faz o abdômen Com o joelho no chão Vamos? Vamos? Parada? Vamos embora Você fica de frente É, eu vou ficar aqui assim Pode ser? Pode Então Vamos embora Dez repetições apenas Vai Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Oito Dez E vamos para o cardio Vamos, levanta professora Vai Um Um Doze Três Quatro Contra aí Seu 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 Vou deixar de contar Sete Conta aí Oito Quando você ir ao calcanhar Dez Você liga a tensão nos veios Doze Treze Quatorze Quinze Oito Qual treino fácil de perna que você vai passar para mim agora? A fundo Vamos lá Vamos fazer o que? Você fica de lado ou está de frente Perna direita na frente Esquecido atrás Calcanhar no alto Meta terça o alto A perna que vai ser trabalhada é a da frente Porém Vamos flexionar os dois joelhos E desce E solta Guarda a subida Um Mantenha a força Não é o seu calcanhar na perna da frente Dois Quero quinze Três Depois nós vamos pulsar Quatro Cinco E seis Vamos deixar a poxa bonita Força Sete Só com o peso do corpo Oito Vou sair pochudo daqui Nove Homem adora a perna, né? Dez É Onze Muito bom Doze Ele está fazendo a lação do exercício Treze Quatorze Vamos parar lá embaixo Vamos pulsar E um E dois E três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Só mais cinco Quatro Três Dois Dois Subi Sobe Sobe Sete Oito Nove Dez Só mais cinco Cinco Trabalhando a perna da frente Quatro Três Três Lembrando que tem o pulso Dois Para ali embaixo Agora a pulsa E um E dois E três E quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Só mais cinco Quatro Três Dois Subi Um Cárdio Vamos Um Dois Três Quatro Pode pegar Você aí Professor Olha a maldade Seis Vou passar o pior de perna Sete Não Melhor não Oito Nove Dez Só mais cinco E cinco Energia Vai Quatro Coloca a respiração Dois A última E deu Professor Sua vez de braço E nós vamos fazer Com a maior força Vamos fazer no mundo Depois de me matarem Nas pernas E a equipe da pílpura E a braça Ótimo Eu quero o braço Não é isso Vamos agora Fazer um exercício Para o famoso Tchauzinho Tá Nós fizemos a flexão Com os braços afastados Aí Uma mão da outra Só que agora A gente vai fazer o que? Na direção Dos ombros E vamos Com tomeiros Do lado Do corpo Certo? Eu vou fazer com as pernas Do chão Esse é o avançado Que eu vou fazer É o que? O que é professor? Intermediário Intermediário É Intermediário Adaptado Ok? Vamos lá Vai Fazer o que? Vamos lá Gente Três Dois Um Dez É de dois Vai Dez Nove Oito Sete Seis Tá aprendendo comigo Regressivo Cinco Força Quatro Três Dois Um Foi fácil Não foi? Muito mais O cardio Tá? Recuperação É aquele distanço ativo Ó Vai Paramos nunca Dois Três Contrato Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Acho que eu vi que você morreu Ô Seu voz dele subiu Doze Tá cansado gente Três Quatorze Ah Eu vou fazer Ficar mais quieto ainda Agora é a hora Ou eu faço Perda Ou eu falo Não consegue O homem não consegue Fazer duas coisas Vocês ainda é E sabem bem isso Conseguimos fazer esse exercício Contar E voltar atrás Daquela conversa Não é ninguém Então vamos lá Elevação lateral Além de trabalhar O equilíbrio E a força Fortalece também O senhor tornazinha Nós vamos tirar Uma perna Vamos tirar a perna Direito Nós vamos fazer Elevação lateral Quinze E segurá-la Quinze segundos Em cima Vamos lá Subiu Trava esse abdômen Um Que dá o equilíbrio Dois Segura o movimento Da perna Treze Não deixa ela descer Subir apenas Quatro Sinta o movimento Cinco Seis Contraia esse abdômen Sete Deixa o joelho de apoio Com uma leve flexão Nove Dez Mais cinco Quatro Tudo bem, gente? Três Dois Agora vai segurando A exometria E um E um E dois E três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Contrai Dez Onze Doze Três Quatorze Píderes Esse foi fácil Foi difícil Para você que estava Em casa Toma um dez Caramba que muitas mulheres Sentiam dores ali Eu não Eu acho que não Mas miraram forte Vamos lá Vamos passar a mais Perna esquerda Perna esquerda Vai passar de próximo Contrai o glúteo Contrai a dinâmica Você não perde o equilíbrio E dobra um pouquinho Essa perna Ou deixa estigar Isso, não Deixa ela tomar Lá em reflexão Vamos lá Subiu E um Concentra Dois E não desequilíbrio Três Quatro Cinco Tudo bem, professor? Seis Sete Oito Nove Só que não Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinze Agora segura Um Dois Três Quatro Cinco Contrai Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze E dez Uh Delícia Descanso ativo Vamos Um E Dois E Três Quatro Cinco Seis Dez É a recuperação de você Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinze E aí? Professora, chega É o último? Não, falta o de braço Ele tá ligando Agora chega Mais um de braço Ah, legal Eu vou você falar um de braço Então, porque agora Já que foram dez De peito E dez De tríceps Vamos fazer um combinado dos dois A gente faz dez flexões E aí, dez flexões não Cinco flexões E já emenda com mais cinco paratríceps Sem parar Ele só para com o cardio Certo? Tudo bem Então, nós devemos Tá ótimo Vamos embora Vamos lá Seu braço Seu esquerda Então, vamos embora Adaptado com apoio de joelho, ok? E eu vou fazer com a ponta dos pés Três, dois, um Primeira flexão É, cinco vezes Vai, valendo Uma Duas Três Quatro Cinco Joelho pro chão Já junta os braços aí As duas mãos E vamos embora Uma Duas Três Quatro Cinco E agora vamos para o cardio Uhul Vai Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Tá acabando Cinco Olha lá Quatro Três Dois Um E por hoje É só Pessoal A esquerda em 20 Mais um Que perna Esse vídeo Vocês podem fazer Fizeram um Parou o vídeo Ou acabou o vídeo Certo? Aí vocês podem Mais duas Mais três Ou mais quatro No máximo quatro Se você comentou Para fazer só essa Já tá de bom tamanho Nosso corpo Você vai melhorando E amanhã Vai ter também Aqui o próximo vídeo Vai ter o vídeo De abdômen Certo? Amanhã não vai ter descanso não É abdômen Então fiquem ligados Inscreva-se no canal Dá aquele like Segue a professora Bias No Instagram Que tá aqui embaixo Tudo na descrição Certo? Espero que vocês gostaram Né professor? Exatamente Se vocês não gostaram Não tem problema não A gente vai passar mais vídeos Como esse aqui Aí não piora A gente vai fazer isso Exatamente Certo? Até a próxima gente Vou desligar Três Dois Um Tum